Pensando nessas pessoas que estão começando agora, que não conhecem praticamente nada, o que seria exatamente um plano de aposentadoria e a partir de que idade eu devo ter esse plano? Então, primeira coisa, um ano parece muito tempo, né? São 54 semanas, é muito pouco tempo. Então eu sempre falo para as pessoas fazerem um exercício, que é se olhar no espelho de manhã quando vão trabalhar, arrumar o cabelo, as meninas vão passar um batom, os rapazes podem fazer a barba ou não, eu estou meio relaxado de férias, e pensar onde eu estarei daqui 10 anos, daqui 20, daqui 30. E se você jogar mais 40 anos, 50 anos na sua idade atual, você pensa que é muito tempo? Não é. Então você tem que ter um plano. Esse plano é uma estratégia para que numa certa idade eu possa abrir mão de trabalhar, não tudo, mas posso trabalhar menos e usufruir mais. Pensando que nesse período de tempo, e aí obviamente as famílias mudam, a dinâmica muda, muita gente não vai casar, muita gente não vai ter filho, mas a gente dá aquele exemplo que é mais didático, né? Vai chegar uma idade que você fez a sucessão, seus filhos foram embora, voaram, a águia voou, e você vai fazer o quê? Você vai curtir a vida. Então curtir a vida precisa de grana, precisa de dinheiro. Então eu preciso ter um plano. O que é esse plano? Olha, eu recolho a previdência oficial? Sim, ok. Ela será suficiente lá na frente? Não. Então eu vou ter que pensar, olha, eu comecei a trabalhar, vamos fazer uma previdência complementar. Começa. Quanto antes a taxa de juro e o juro composto sempre é a favor de quem começa a guardar dinheiro antes. Quanto mais cedo, melhor. É mais um pilar. Então já teria dois pilares. E aí eu vou para os outros pilares, que na medida que eu assisto aqui o papo com dinheiro, que eu aprendo sobre investimentos, eu posso, ah, vou lá no Tesouro Direto, vou olhar aquelas NNTB longa, porque aí de fato eu estou poupando para o futuro, né? Ou seja, até crio uma condição para não mexer no dinheiro, né? E aí eu vou criando meus pilares, que seriam a previdência oficial, a previdência complementar, uma carteira de renda fixa, uma carteira de renda variável, e aí cada um vai ter um perfil de risco, tem que observar. Atualmente uma carteira de fundo imobiliário e talvez algum imóvel para renda. Porque também não é verdade que é ruim ter imóvel, que não dá para você pegar todo o teu dinheiro e comprar um imóvel só. Mas na medida que eu vou envelhecendo, inclusive imóveis de um ou dois dormitórios em São Paulo, por exemplo, quando a pessoa tem oportunidade de comprar, tem muita rotatividade. Então normalmente está sempre alugado, está sempre alugado. Então é importante diversificar a renda pensando no futuro. Agora, fora isso, eu não posso esquecer do meu esforço presente. Para quem quer comprar a sua casa é guardar dinheiro para comprar, para quem quer fazer uma pós-graduação no exterior é guardar. Ou seja, são movimentos que eu tenho que fazer com o meu dinheiro. E aí eu preciso ser muito organizado, porque eu tenho que pensar no hoje, no médio prazo e lá na minha aposentadoria, onde a Previdência Oficial vai me ajudar, não tenho a menor dúvida.